Aqui é um solo. Tem dois, tem mais um solo. Nada de ataco. Tem escada da praça. Eu dei tiro, velho, sem querer Eu sei, eu dei tiro nele sem querer Ele botou a ponta da AWP lá Eu dei tiro nele Ele já comeu já Caralho, aqui do equipamento tava atrás da... Ah, eu tô lagando É o strike, velho Não, aqui pra mim você tava atrás da... Da madeira, velho, por causa do lag Eu nem strike for, tá ligado por causa do lag Aí, 54 de roupinho Um corte de ataque, o cara vai morrer É, morreu Tá na próxima Um MF Probeio pulando Ah, um dano do B Tem um mirado, o lobinho toca menos 85 Ele é o AWP Aí, tá lá Tá na 4 caixa Tá na MF também, já Vai, só dois Tá na MF também, tá na MF também Tá na MF também, tá na MF também Tá na MF também, tá na MF também Tá no B Tá não, velho Arruxa a costa já Arruxa a costa já Tem dois pra... Tem aqui na E-grade já C4 comigo, velho C4 grade, velho C4 grade, C4 grade Tá grade, cara, tá grade Tá, tô de mira aqui Passar um sub-sala já Passar um tal Tem uma sala Tem uma sala ainda Morreu os dois só Ainda não, tá bom ainda Tão passando Tão tipo, não, sem saída Caralho, a banca voltou Aham Desceu, 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 desceu Mas desceu, tá aí Ele me matou Eu dando pre-fire ainda Pode é que esses moleque aí Joga, joga shift, viado Senão eles ganhavam, cara Os caras perdem pra eles mesmo, mano Os caras não larga shift Vai ser aí mesmo Vamos lá 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 Matei o A Caralho, tacou o cu, viado Matei dois A, tem mais um A, tem mais um A, tem mais um A Desceu, 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 desceu Não, não desce não, desce não, desce não Tem mais um lá Tem mais um E ele, ele sabe, pô Ele sabe, mas se não der, ele sabe Tá bom, Leon, tá bom Meu Deus Mano, os cara não tem nem FPS pra jogar, porque que nesse arranqueada, cara, olha a tela desse cara, viado O cara, o cara tá jogando o máximo 30 FPS, leão Pô, que que é isso, cara Por que o cara tá jogando rank, viado Ah, mano, é ping, FPS, é tudo, cara É tudo, não é pra você que ele tá jogando rank, viado O cara não tem nem computador pra ele ser rank Mas, cara, vai, cara, vai Grade já, viado, tem grade 1 aqui já Vai ter mais um aqui Mais um É, isso aí, correta, comeu já, cara Meio do bom, meio do bombe Ai, foda-se, foda-se, gente Na moral, meu time é muito ruim, gente Olha pra seguir na Twitch, JTN Tamo junto, cara Janela, janela, janela Tá grade, tá grade Onde é, onde o C4 vai? Volta aí, viado, volta aí Esse cara Ah, ele morreu, ele morreu Dá pra ir, ó, dá pra ir, ó Esse cara, eu acho que é do B Jesus amado, cara Que rank é essa, cara Desumilde? Ah, desumilde é o teu pai, moleque Vai a merda, porra Nem sabe o que que é desumilde, lardão Porra, por que que eu sou desumilde agora? Tá idiota? Que mata o pão esses papos dele Que papo, cara Dos caras não ter computador Nem ser já ranqueada Tá com 500 de ping Cair no meu time Ficar 1 pra 9 E todas as ranque Esse é o os papo que me mata? Porra O cara tá com 500 de ping O boneco dele mal consegue andar no mapa Porque tá travado Porque falta FPS no computador dele Eu sou desumilde, por falar a verdade Pelo amor de Deus, mano Cês é muito mimimi, véi Procurando o ZP mais barato Aqui, a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior For o valor de sua compra Mais desconto você irá receber Com o meu cupom Acesse a descrição Moleque, tem que ver o pratão do leão Filho Porra Moleque é um pião, mano Não, um dinossauro Porra Porra, eu botei até foto lá no bagulho 2A, 2A Tá lá na escada do Alá Tá na mira C Tô aqui contigo Ai, que tiro nele Pô Tem dois caras muito, muito miados Eles não vão comer eles um aqui, não, véi Ai, eu choro, choro Aqui, subi no Sala Ai, 95 do outro Tem Sala de novo Sala Vou avançar no Sala Recordar Ai Não conseguiu andar ele Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Cara, são de deserto Os caras Porra É essa Que isso, porra Tá só aí, véi Tá 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 Ok Aqui MF, MF, MF Cara, matou de alta Acho que é o MF, MF Tá dando B lá já, véi Tocou um Ai, tá fundo B, véi Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá O cara não me viu, viado Costa, costa, dois, dois, costa 60 só, 60 só Boa Não sei se tem bomb Boa tarde, Skywalker E aí, mano Tô só a recela Que fica o dia todo deitado Tudo fodido 10zão no Pix Tu melhora, hein, Jones O cara fundo B Quadrado, meado Tá Gravado Ah, não tô com as patas não A janela morreu Boa tarde, Danilo Olha aí Vou pegar um açaí ali É o melhor Tchau 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 Tchau